Fé em Deus, isso aqui é o CDPJL, sem neurose, e aí Juninho, papo é reto É isso aí mano, foca, é o trem bala, pô Respeita e nojeto, vagaburro dos bons, por favor, cara Mas o ano começou e minha fé não para É o complexo do salgueiro, essa é nossa casa Eu sou sagaz, eu sou humilde e eu vivo aqui Tô em pé, sem cair, deitado, sem dormir Vou vivendo na pureza, fazendo a paz Ouvindo pouco e nunca falando demais A miséria e a tristeza sempre traz problema Outros vivem em um sonho ou na sobrevivência A família não aceita a vida de perigo Me desculpe mãe, virei bandido Eu necessito, corro o perigo Fico mais tranquilo, ao lado dos amigos Sou do crime mesmo, desde moleque Civil, luta pra caralho, pra portar um sete Pra cá que esse é o BR fabuloso Relíquia da cidade alta Saudades do branquinho, do cristão, do retrato E do mano sem lir, muita fé meu mano E aí, Juleira? Uma dessa que nossa vida é dura Aqui entra só quem banca Você tem que ter pureza, busca confiança Nós não tem simpatia, nós odeia, ajudaria Mas se vacilar tu vai virar capa do dia Então dá o respeito, pra tu ser respeitado Então dá o exemplo, pra tu não ser cobrado Sou mais multiplica, o bondi só fortalece Humildade e pureza só te engrandece Não acredita, pois aqui eu só lamento Vacila na força, o bubo e deixa de exemplo Oh, a força é vermelhor Oh, a força é vermelhor Tá ligado agora Oh, a força é vermelhor O, 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 o A força é vermelhor Aqui na força só tem neuroticão Se liga alemão, nós não tem medo de morrer não Na hora de trocar, nós gosta da adrenalina Hoje se tenta contra o bonde, nós passa por cima O bonde é louco, é o famoso trem-bola O fuzil tá destravado, apontado pra entrada T-t-t-t, tenta entrar, vocês vão se arrepender E o Réozinho tá de groque esperando por você Bagulho doido, mal, influzimão no sofrimento Viciado pra caralho e os cria tá vendendo Metei bala nos verme, porra, que é o nosso lema O DG não tem medo, cai pra dentro do problema O aço tentou na força, mas se arrependeu De pistola e de granada, tá meu mano pelo Vene tá revoltado, tá com pura disposição Tá o meu mano, HG, o Tardelli, mano negão É fixe, metendo bala, é porra louca Essa é a tropa bolada do bandido da força Nosso bandido tá pesado, não tem calor Esse é mais um lançamento exclusivo O BR Fabuloso Só tem neuroticão, se liga alemã, mas não tem medo de morrer não Na hora de trocar, nós gosta da adrenalina Ou se tenta contra a tropa, vai passar por cima Passa por cima, passa por cima Ou se tenta contra o BR, vai passar por cima Passa por cima, passa por cima Ou se tenta contra ela, vai passar por cima A mídia fala o que quer, e o foca pode dizer Que o jornal é mentiroso, apenas para vender Saudade daquele amigo, que geral fortaleceu Quem é cria do bagulho, sabe o que que aconteceu Chega até arrepiar Fico nervoso quando eu começo a lembrar Do amigo louco Aqui o papo é reto Isso é rima na hora Fica com Deus com os amigos E um abraço do foca Tamo junto há um mês E tu já deu uma encada Dando mole no seu papinho Pra rapaziada Você testou minha fé Que mina sem vergonha Ligando de madrugada Pra atingir minha dona Vou te dar um papo reto Pra ver se tu me entende Mas o papo que eu vou te dar É só pra ser um bandido Tira a mão, já me cintura Você não é pistola Eu posso de repente Lá com uma história Tá se achando um atal Arrumando conflitor Explanando pra geral Que fica com o bandido Já tô ligado na sua Já peguei sua visão Você gosta de ver os amigos Em contradição Tô fora dessas mandadas Nem esquenta a cabeça Eu sou psique na favela Não falta buceta E eu sei que na madruga Tu já fortaleceu Prioridade pra minha dona Guarda um filho meu Senhor Roseiro Queira na boca Fazendo a reunião Convocando quem vai puxar Pus alemão Mochila Grock E o fuzil na rajada E na cintura Vara bombas de granada De carro bicho Nós puxamos De bondão Tudo oprimido Matamos cinco alemão Tudo minado E a bala cantou Tô escana sai um morto E abre esse ralô Ah, ah, ah Terminamos a BN da B E matamos o barro STCP Foi ligado Vai vir a CV Que o bonde aqui da alta É só maluco Que o bonde aqui da alta É só maluco Só vai traficante Só vai traficante Só vai traficante E vai na bunda Beijo de MP Tamo junto